Baita trilha do meu programa, que é bom pra cacete, né garotinho? Que tem que respeitar as músicas, as trilhas e o som dos bichos. Essa que é a verdade, eu falo aqui, é ou não é? Começando aqui em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, amém. Começando, sou o dono da bora e hoje vamos começar falando do Corinthians, né, pra mudar, começar falando do Corinthians. Segundo bloco, Esporte Clube Corinthians Paulista e terceiro do Timão. É, programa bem democrático, né, ô Neto? Oi Pécio, não vem fazer cara feia aqui, até porque você já é assim, garotinho, eu falo mesmo. É, porque cara feia pra mim, eu não tenho medo de você, nem lá do rapaz da Coreia do Sul, lá o ping-pong, que vai explodir o mundo inteiro, essa merda que ele tá fazendo. Né, o babaca nuclear. Não, ó, é o contrário, né, ele é da Coreia do Norte, né? E por falar em Norte, né, em Norte, eu tive lá em Salvador, no Norte, né, com o grande Ivan Pepita, foi me ensinar um curso que eu dou, porque eu tô pobre se eu ganhar dinheiro, lá de bater falta, né, que bater falta é uma baita de uma arte milenar, assim como o Karate Kid. É verdade, né, o craquereto tem razão, né, com essa história aí, tem o Dio, né, que eu fui pra Bahia, né, o Tarraio, o Marcelinho, né, o Ricardinho, o Ricolo, né, essa história é boa, né, a gente foi no Pelourinho e o Ricolo tem uma madeira, assim, né, rapaz, ele tava doidão, né, aí ele foi nu, foi nu, né, no Pelourinho, quando a Bahia não viu de longe, ela achou que a madeira dele tão grande que é, que ela fosse o berimbau, né, começou até tocar, o tectitão-dão, tectitão-dão, essa história é verdade. O craquereto, na minha época, o berimbau era muito melhor, na minha época, a capoeira tinha muito mais pulo, na minha época, o palinha, o palinha fazia zeriguidum, zeriguidum-dum, zeriguidum, muito melhor que o Neymar, muito melhor. Mimimila, eu perguntei alguma coisa pra você, garotinho, perguntei, é brincadeira, até porque, pra falar a verdade, Mimimila, ele tá estourando a boca do balão, essa aqui é a verdade, garotinho, a expressão que eu gosto de falar aqui, estourando a boca do balão, até porque esse programa é bom demais, tá bombando no Facebook, né, essa que é a verdade, eu falo mesmo, e tamo recebendo aqui, esse grande ex-jogador, Caião Ribeiro, que, pra falar a verdade, não jogou nada. Exatamente, Eretão, aí um enorme prazer de tá aqui no seu programão, e todo o mérito pra sua produção, que teve a qualidade de me chamar. Ô, o craque Eretto, esse cai aí, ó, esse cai aí, esse cavalo, né, aliás, esse aí é menina, né, esse aí é São Paulino, né, então ele não é um cavalinho, né, ele é um potrinho, né, seu cavalo. Ronaldãozão, você é um traíra, mas aí todo o mérito por uma amizade que a gente tem há muito tempo, que eu gosto de você, você é uma pessoa muito boa. Até porque, né, pra falar a verdade, o Caião da Massa aí, ele é bonzinho demais, né, ele é o tipo do cara que é capaz de você pegar a mulher dele, e ele ainda pede desculpa. Eu não é, garotinho. Eretão, aí todo o demérito pra essa fala que você teve, que não foi de qualidade. E vamos agora, já que são três horas de programa, eu tenho que enrolar aqui, vamos agora pra matéria do locutor chato. Vai lá, garotinho. Ele é BBBBB, beleza, bom de bola, bebê bonito, baita homem. Essas são características do Caio, que jogou no Botafogo. Baita matéria, bicho, hein, locutor? Tá cada vez pior, isso aqui é verdade, eu vou te tirar daqui, vai ficar desempregado aí, porque o Brasil tá quebrado, né, vai ter que procurar emprego com a Dilma, até porque, pra falar a verdade, tem que ter coragem pra comer ali, hein, essa que é verdade. Exatamente, Eretão. Aí você tem que dar toda a qualidade e elogio pra essa matéria, porque não é fácil ter um ex-jogador com tanto talento e tanta beleza como eu. Aí tem que aplaudir. É, ê, esse cavalo aí, é menino, ê, ou é menina? Ê, responde pra gente aí. Garotinho, vamos pro intervalo, que o Ripete vai descobrir isso. É sempre uma piada babaca comigo. Comprar, né, as camisas, né, do seu dono da bola. Tem a minha, né, que é essa daí, ó. Tarrael, Marralinho, Ricardinho e Madeirada. Tem a do Bibi Biller também, né, que, ó, na minha época a bola era muito mais redonda, né. A da Valímpia, né, que é a palmeirense, né, a hora do oramento, né. Tarrael, Marralinho, Ricardinho, Ricote, todo mundo comprou.